Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Melhor amiga A Peppa está esperando Suzy, sua melhor amiga Olá Suzy Olá Peppa A Suzy veio brincar com a Peppa A Peppa adora Suzy A Suzy adora a Peppa Elas são as melhores amigas Peppa, por que vocês dois não brincam no seu quarto? Tá bom mamãe O George também quer brincar A Peppa e a Suzy adoram brincar no quarto da Peppa E o George também Não George Esse jogo é só para meninas grandes Vou brincar com seus brinquedos A Peppa e a Suzy querem brincar sozinhas Eu sou uma princesinha encantada Vou balançar minha vara de condão E transformar você num sapão O George não gosta de brincar sozinho O George também quer brincar Não George Estou brincando com a Suzy Você tem que brincar em outro lugar O George quer brincar com a Peppa Ele está se sentindo sozinho George, preciso de ajuda Estou fazendo biscoito com chocolate Alguém vai ter que lamber a tigela O George gosta de ajudar a mamãe a fazer biscoito Mas gosta mais de brincar com a Peppa Vou ser uma enfermeira E eu vou ser uma médica Mas quem vai ser o nosso paciente? George! A Peppa e a Suzy adoram brincar de médica e enfermeira E o George também A Peppa escuta o peito do George Agora, George Respire bem fundo E tuça Eu acho que seu coração está machucado Vou botar um curativo Abra bem a boca A Suzy tira a temperatura do George Nossa! Está muito, muito quente Eu acho que vai ter que ficar de cama Uns três anos Papai veio buscar o George Ah, não O que é que o George tem? Não se preocupe, é brincadeira O George é nosso paciente Ah, eu entendi Ele pode receber visitas? Só por pouco tempo Ele pode ficar cansado Biscoito! Sim, são para o George São os remédios dele para ele se sentir melhor Ah, com licença, doutora Pode me ajudar? Minha barriga está doendo Faz cócegas Ele está roncando muito Eu acho que você está com fome, papai Então, acho que preciso comer muitos biscoitos para melhorar Eu também Eu também Eu também Brincando de bobinho O George está brincando com a sua bola no jardim A Peppa também quer brincar George, você está fazendo tudo errado É assim que se pega a bola E não assim É assim que você faz Que porquinho é implicante a Peppa George, volta aqui Seu porquinho Talvez a Peppa esteja zombando um pouco demais do George Peppa Está zombando do George? Não, eu não estou não, mamãe Estava só ensinando ele a pegar a bola Mesmo? Ora, eu conheço um jogo que vai ensinar o George a pegar Ele se chama Bobinho Peppa, você pega a bola e fica em pé ali E George, você fica ali Ótimo Vocês têm que jogar a bola um para o outro E eu tenho que tentar pegá-la Eu vou ser o Bobinho A mamãe é o Bobinho Pega, George Oh, errei O George pegou a bola Viva! Muito bem, George Agora joga a bola para a Peppa De novo Ah, de novo O George não consegue jogar a bola por cima da mamãe Anda, George Passa a bola para mim George, Bobinho George, Bobinho Eu também sei fazer isso A Peppa quis imitar o George, mas ela é grande demais e ficou presa Eu peguei a bola Peppa, é a sua vez de ser o Bobinho George, pega Viva! Viva! Peguei! George, você é o Bobinho George, pega! Pega a bola, George Pega, George George, pega! Toma a bola, George Olha só Peppa, você não deveria zombar do George assim Desculpe, George Que barulheira é essa? Papai O George é pequeno demais para brincar de Bobinho Ah, tenho certeza de que já é grande Não é não, papai Olha só Pega, George Pega, George Viva! Viva! Isso não é justo É sim Eu só dei uma mãozinha ao George Mamãe, pode me dar uma mãozinha? Mas claro que sim, Peppa Joga pra mim, George Pega, George A Peppa adora pegar a bola O George adora pegar a bola também Todos adoram pegar a bola Minha prima Chloe A Peppa e o George estão brincando no jardim Pra mim, George Jogou a bola com muita força, George Então, pelas regras, eu ganhei Agora é minha vez Ganhei de novo Peppa, George Hoje a sua prima mais velha, Chloe, vem aqui nos visitar Oba! Prima Chloe! George A Chloe é grande Como eu Então não fica triste se ela te achar muito pequeno pra brincar Eu tenho certeza de que a Chloe vai brincar com os dois A Chloe chegou! A tia Pig trouxe a Chloe para passar o dia na casa da Peppa A Chloe é a prima da Peppa e do George A Chloe é um pouco mais velha do que a Peppa e o George Olá, Chloe! Olá, Peppa! Olá, George! Até mais tarde Vocês querem brincar? Sim! Vamos brincar de pique! A Peppa adora brincar de pique Ainda brinca de pique? Isso é coisa de criancinha Ah, só brincamos de pique porque o George gosta muito Tá bem, vou brincar por causa dele Vocês brincam com as regras certas ou com as regras de bebê? As regras certas Eu começo Peppa, tá com você Vem me pegar Está com a Peppa Ela tem que correr atrás da Chloe e do George Você não me pega George, vai ser muito fácil pegar você Você é pequeno Isso não é justo Está ajudando o George Porque ele é pequeno Quer que eu ajude você também? Não, não preciso de ajuda Eu sou grande como você Então vem, Peppa Vem tentar pegar a gente Vem pegar a gente Você não me pega Essa brincadeira é boba Vamos brincar de outra coisa Tá bem Eu conheço um jogo que é pra criança bem grande Batatinha frita 1, 2, 3 Ótimo Eu quero brincar disso Como é que é? Uma pessoa fica bem lá na frente E as outras se aproximam dela Eu, eu Eu quero ficar na frente A Peppa é a batatinha Enquanto ela está de costas Os outros tentam chegar perto dela Mas se a Peppa virar e vir alguém se mexendo Essa pessoa tem que voltar lá pra trás George, você se mexeu Volta lá pra trás Te peguei Eu ganhei Anda antes de eu ficar pronta Pelas regras eu posso andar quando eu quiser Não é, George? Agora é a vez da Chloe ser a batatinha A Peppa e o George tem que ficar imóveis Peppa, você se mexeu Vai lá pra trás Não é justo Você demorou muito Pelas regras eu posso olhar quando eu quiser Volta lá pra trás O George é o vencedor Quer brincar de outra coisa? Vamos Mas tem que ser um jogo de adulto Já sei Vamos brincar do meu favorito É bem de adulto George, sabe qual é o jogo favorito da Peppa? O jogo favorito da Peppa é ficar pulando em poças de lama George, se for pular em poças de lama Tem que calçar as suas botas Eu também trouxe botas pra você, Chloe Eu já sou muito crescida para pular em poças de lama Ah, eu também O George adora pular em poças de lama Secretamente a Peppa adoraria pular na poça Mas ela quer parecer crescida Eu acho que tem gente pulando na poça A mamãe e o papai adoram pular em poças de lama Parece divertido É, parece Deve ter alguma regra que diz que as meninas grandes podem pular em poças de lama É, essa regra é boa Vamos lá Vamos lá A Peppa e a Chloe adoram ficar pulando em poças de lama Todos adoram ficar pulando em poças de lama Mesmo meninas crescidas A Peppa e a Chloe adoram ficar pulando em poças de lama Obrigado.